Então pessoal, a gente vai dar sequência aqui no nosso vídeo aqui da XE Opa, é do outro lado ali que mostra o prefixo da máquina A nossa XE215BR A gente tem vídeos no canal aí da 150, né? Da 150 que é a versão da XCMG de 14 toneladas E tem vídeo mostrando a parte dos radiadores E aqui a gente vai mostrar a parte dos radiadores da Da 215, né pessoal? Aqui já dá pra vocês verem que ela tem duas baterias Aqui o radiador do ar-condicionado Radiador do óleo diesel Aqui em cima tem o intercooler E lá na frente lá tem os dois radiadores de água e do óleo hidráulico Aqui nós temos o compartimento aqui do fio de ar Uma bruta de um fio de ar Pra vocês verem aí o tamanho Aqui tem bastante espaço aqui Onde é que o operador pode guardar alguma coisa, né? Aqui a parte da chave geral Ah não, na verdade a chave geral é dessa chave vermelha aqui Perdoa aí pelo engano Não é, Val? A chave geral é aqui dessa parte vermelha aqui, não é? Ah tá Ah tá, o operador tá me explicando aqui que a chave geral é aqui Eu disse que era ali Mas na verdade é aqui, tá pessoal? Essa é a parte dos radiadores Aqui a traseira da máquina Uma máquina bem robusta Uma máquina que tem um contrapeso aí bacana Você consegue pegar o material do outro lado lá E ela nem levanta a bunda Aqui a parte do compartimento da bomba hidráulica, né? Aqui tem a parte da bomba A bombinha aqui da pilotagem Lembrando que é bomba Kawasaki Certo? E aqui a parte dos filtros Que tá o filtro de combustível É... Enfim Basicamente Vamos avalar todas as máquinas Ela tem bastante espaço aqui, ó Uma máquina que tem um projeto aqui Onde é que coloca os componentes da máquina Sobra... Não sobra bastante espaço A gente sempre usa pra guardar uma coisinha ou outra Né? E... Bacana aqui Material rodante dessa máquina Só pra vocês terem ideia Material rodante Eu já sempre tenho falado aí do material rodante da XTMG Material rodante bem... Bem robusto Comando final Vocês podem ver que é um comando final aqui Grande Imagino eu que as planetárias aí dentro também Deve ter... Deve ter um tamanho bacana aí Pra ajudar na... Na tração do equipamento Tá trancado, né, Valdo? Precisa abrir, não? Aqui é a parte do... Já que se carrega aqui Uma bomba de graxa É... Às vezes você precisa guardar um galão de óleo Qualquer coisa do tipo Ela tem um retrovisorzinho aqui também Do... Do outro lado aqui Muito bacana Agora a gente vai Pra parte aqui de cima, né? Olha o tamanho da traseira dessa máquina aí Só pra vocês terem uma ideia aí, ó O tamanho da traseira Motorzão aqui, ó Vou mostrar bem detalhado aí Pra vocês... Pra vocês verem aí O motorzão Motor Cummings Bem grande Seis cilindros Ela tem um barulho bem suave Vocês podem observar aqui Que sai o... Um cano de descarga aqui E... Tem tipo ali um... É mais grosso ali nessa raiva E isso ajuda no... Amenizar O barulho... O barulho da máquina aí Beleza, pessoal? Aqui é a parte dos radiadores Como eu já tinha dito Esse aqui... Radiador do Intercooler E aqui na frente tem o... Radiador... Radiador de água Que é aquele ali da frente ali, ó Esse aqui Radiador de água E esse de cá É o radiador do... Do óleo hidráulico, né? Que é a parte da turbina Porque tem o Intercooler, né? Enfim Só pra vocês ficarem conhecendo aí A... A XCMG XZ215 Tem vídeo dessa máquina aí no canal Mas eu não tinha... Conseguido filmar Bem detalhada, hein? Aqui é a parte do... Do motor do giro Ali embaixo as mangueiras Que vai pra esteira Do swivel Enfim Já já eu vou fazer um vídeo Dentro da cabine aí, pessoal Pra completar aí Ok?